Fala galerinha, vamos agora jantar, né? Vamos jantar aqui com o Maurício, Masterchef da farmácia. Ó, nosso arrozinho. Hoje eu fiz um arroz parbolizado, tá? Não gosto muito não, mas de vez em quando cai bem, né? Feijãozinho fresquinho, uma saladinha de alface com tomate, um brócolozinho aqui no vapor que mantém a cor dele vivinha e uma bistequinha, tá? Já deu uma mordidinha. E tá super gostoso, tá? Hum, bom demais, né? Bem temperadinho, com bastante alho, cebola, sal. E você, já tá jantando já? São oito horas da noite. E você já agradeceu a Deus? Nem que seja o seu arroz com ovo, né? Que Deus abençoe, papai Deus abençoe vocês e nunca deixe faltar nem na minha, nem na mesa de vocês. Um abraço, Maurício da farmácia.